Aqui em cima do RV, olhando as coisas que tem que fazer, nós temos que trocar aqui ó, essa beirada aqui tem que trocar, essa lona, essa lona também vai trocar, essa lona aqui ó, no furacão ela rasgou, lá tem uma baguete, então vamos trocar, aqui uma antena de satélite que ele tem, dois ares condicionados, o outro está aqui, e ali nós vamos colocar talvez três placas solares de 400, vão estar a 1.200 watts, então acho que vai ser suficiente, estamos aqui nesse estacionamento aqui, caminhões e RVs, melhor do que aquele lugar que nós estávamos, que só tinha bandido ali, aqui é bem tranquilo, estamos aqui, estamos trabalhando, para deixar em ordem para quando ficar inverno lá na Europa, vamos pegar isso aqui e vamos correr os Estados Unidos. Mais um dia de trabalho, o elétrico com o martelo na mão, e ali ó, ali é a casa da bateria, olha como está, tudo ferrado, vai ficar bom, não vai ficar bom? Deus não sabe, Deus não, é você que sabe, você que tem que fazer, pô. Deus ajuda em tudo, mas você tem que fazer a sua parte, se você não fizer a sua parte, ele não vai fazer por você, a única coisa que Deus não faz é a sua parte, entendeu? E nós aqui estamos fazendo a nossa parte. E esse piso agora, não olhem para o painel, ele vai ficar bom, mas eu vou tirar esse piso agora, agora, da britadeira, vocês vão ver. E vamos ao trabalho, vamos ao trabalho. Pensei que era muito fácil com essa máquina, mas não está sendo não, mas o piso, eu vou vencer o piso. Agora tem todo esse piso para tirar, nós vamos trocar todo esse piso aqui, até lá no quarto. Ó, eu estava tirando direitinho, ó, aí vem o destruidor, e mete uma reta no negócio, perto do fio. Ó, ó o serviço do cara. Aqui de baiano trabalha, pô, o martelo está ledeira. Ah, bom, não fala, ele não está sendo não, ele é baiano mesmo. Ele é especialista, ele é especialista em fazer merda. Interessante, a gente está num lugar que eles fazem um serviço que se chama powder coating, e é para você pintar as partes de metal. E aí tem um cano que vai dentro do motor, né? E que o freire quer pintar. E eles pintam de várias cores, da cor que você imaginar, ó. Nessa piscina aqui, ó. E aí você escolhe a cor que você quiser. Então toda a parte metálica, você faz uma pintura e revitaliza, né? Então o freire vai pintar essa parte de cinza. Essa parte aqui, ó, é a base do assento do motorista. Que ele tem toda uma engrenagem mecânica, enfim. Ó, tudo isso aqui é da parte do sofá, quer dizer, do assento. E aí agora a gente vai pintar também a parte do cano que vai na parte do motor. Ó, esse aqui é o que a gente vai pintar. Que parte que é essa aqui? Esse é do tubo de água, de água do radiador. Tubo de água do radiador, ó. Só para vocês terem uma ideia, gente. Médio de 150 dólares. O que eu tô fazendo aqui é arrumar primeiro as ferramentas, porque tá tudo bagunçado, tudo misturado, separando o que são peças novas que estão chegando, que a gente tá colocando ali, partes elétricas, né, os terminais, tudo mais. As ferramentas aqui e aqui as ferramentas novas aqui, ó. Os caixinhos de ferramentas novas. Porque o que acontece é isso, é a mesma coisa que tava acontecendo no barco. O freire pedia tal coisa e não sabia onde tava. Então, demorava mais caçando a ferramenta do que propriamente o serviço em si. Então, a gente combinou, vamos colocar tudo em ordem, né, organizar as coisas aqui. Até porque a gente precisa tirar, ó. Ainda tá faltando arrancar esse carpete aqui. Tirar esse piso aqui, esse piso da cozinha, né? Então, gente, tem muita coisa pra fazer, meu Deus do céu. Muita coisa pra fazer. E os dois tão ali, não. Tavam procurando uma ferramenta que não achava. Acharam aí, mas tem que ter uma ordem, gente. Tem que ter ordem. O lugar onde trabalha tem que ter ordem. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Isso aqui vai demorar ainda, mas... Tamo indo, seguindo, organizando todas as coisas pra ficar mais fácil de trabalhar, o trabalho rendendo. Olha aí. Presta atenção pro que nós chamamos ela de dama de ouro. Dá uma olhada. Veja. Aqui não é moleza, não. Hein, mozão? O sistema é bruto aqui. O sistema é bruto. Você tá acostado, né, eu puxando o carpete. É, ó lá, ó lá. Carpetão velho. Não, o pessoal acha que é fácil. Fica na academia de inteiro, né, mozão? É, você vê. Academia é aqui, né? Academia é aqui, ó. O sinto aqui tá passado, aqui, ó. Opa! Tô passado também. Passado sim. Tô passado com você, mozão. Tá, mozão. Tô assustado. Tô, tô assustado. Balei de novo. Você chegou com a vontade. Chegou com o apetite. A gente tava na molezinha. Agora ela tá botando pilha na gente. Vai vendo aqui o trabalho. Que trabalho espetacular. Da parte elétrica. Olha isso. Olha isso. Tá ficando tudo novinho. Tudo zero bala. Uhum. Tamo tentando. Tá, mas vai ficar... Agora esse arvinho vai longe, hein? Agora vai. Outra esquina? Vai. Lá vamos nós para mais um dia de trabalho. Né, amor? Mais um dia não, eu já trabalhei. O Freio já tá no lavouro aqui. Já trabalhei. O que que você fez, tá? Lavei o aftercooler. Agora vamos... Passamos o produto aqui pra tirar a ferrugem. Uhum. E aí vou comprar tinta. E pintar a tubulação. Chegou o turbo, tá chegando. Vamos colocar o turbo lá. Montar tudo amanhã. Então essa parte tá pronta. Agora vamos pra cima da parte elétrica. Comprar bateria. Essas coisas. É. Bora. O que que eu ganhei de presente? Um beijo hoje de manhã. Além do beijo. O que que você me deu? O que eu te dei? É. Ou sei lá, eu que eu te dei. Ele nem lembra o que ele me deu, gente. Ele me deu uma vassoura e uma pá. Ah, é pra voar. Voar. A gente se mete em cada uma. A gente não tinha nem ideia da encrenca que nós tínhamos arrumando pra nós. Vocês viram o painel na situação que tava? Aí começou agora a guerra do piso. Só que o piso entra por baixo da cozinha. Por baixo do slide. Vê aí. dureza que tá sendo. E aí? Era pra arrumar. Ô, ô, ô. Para de quebrar. É pra arrumar. É pra arrumar, não é pra quebrar. Tá arrumando. Estamos arrumando. Ó, a gente tá quebrando todo esse piso aqui da cozinha, ó. E aí ele vem até aqui onde tá o banheiro. Ó, falta essa parte aqui ainda, ó. Do banheiro. E aí, assim, gente, esse é o trabalho do dia hoje. Quebrar esse piso. Mas não é uma coisa simples, como parece, não, viu? Olha aí o estado do RV hoje. Olha o meu estado. Tô eu aqui de pica pedra na América, quebrando o piso. Nunca imaginei isso. Quem nunca fez é trabalhoso. Tem que ter paciência, perseverança, constância pra fazer. Porque, ó, o bracinho, gente, arde, queima, queima. Mas vamos lá. Continuando aqui. E aí, amor? Tá quebrando tudo ou você tá quebrado? Já tá quebrado. Abre Maria, ó. Agora vou entrar com o banheiro. Nossa senhora, olha isso, gente. Eu tô só o pó. Sem o co... Ó, minha mão tá tremendo. O braço da gente dói tudo. Caraca. Tô destruída. Passada, coluna. Meu Deus, precisa até tomar um ar. Tá fácil, não. Vai ficar bonito. Mas, ó, trabalho, hein? Trabalho. Pesado. Já chegamos aqui de novo no RV. Tem mais trabalho hoje. Eu tô toda dolorida de ontem. De quebrar todo aquele piso ali da cozinha ali, do banheiro. Toda dolorida, os braços doendo. Sabe quando você vem assim, meio de... Meio ressaca, assim? Mas vamos que vamos. Hoje a gente tem a missão de tirar esse desnível aqui, tá vendo? Na verdade é um... Essa parte da cozinha aqui era mais alta, né? Que nivelava quando tinha o carpete ali. Só que a gente quer tirar isso aqui e deixar uma coisa única. Porque assim a gente coloca o piso todo único até ali o quarto. A única coisa que a gente acha que vai fazer diferente aqui no banheiro... Existe, ó, tá vendo? É o mesmo nível. A gente deve só fazer uma divisão aqui, ó. Entre a porta e colocar um... Uma... Uma transição, uma faixa de transição. Talvez use o mesmo piso, mas coloque a faixa de transição. Só pra não mostrar a diferença de nível. Que vai ser muito pequenininha, né? E isso poupa a gente de tirar essa madeira ali, ó. Tá vendo ali do banheiro. Então, é isso. Ah, e esse móvel aqui também, ó. Esse aparadorzinho que tinha aqui, a gente quer tirar. Porque a gente ganha espaço aqui de cozinha, tirando esse móvel, né? A gente coloca uma mesa ali, que ela fecha, né? Com uma dobradiça pra ela fechar e encostar na parede. Quando o RV estiver se movimentando. E umas poltronas soltas, talvez. Não sei. Mas, de qualquer maneira, eu quero ir utilizar, tirar esse móvel que ele ocupa espaço. É um espaço... Um móvel que só perde espaço, né? E é desnecessário. Porque, assim, armários, a gente tem bastante espaço até. Então, é isso. Vamos lá. Trabalhar. A gente fez um teste aqui. A gente cortou essa parte e foi tirando aqui na talhadeira. Mas, é muito trabalho. Porque ela sai toda esfarelada, ó, a lâmina. Pra igualar isso aqui, ó. De qualquer jeito, vai ter que lixar. Então, a gente tá vendo alguma outra ferramenta. Que a gente consiga tirar isso aqui. O problema é que ele é cheio de prego. Então, ó. A hora que passa, isso aqui sai faísca tudo. O problema são esses pregos, ó. Então, desse jeito aqui não vai rolar. Vamos pensar numa outra opção. Você viu a bagunça que tá lá? O trabalho que tá dando. Você não tem nem ideia de que... O que vai ser tirar aquela casca de madeira. Não perde. O próximo vídeo está... Imperdível. Notícia no Brasil. Oечно não perde. E aí Legenda Adriana Zanotto